Oi, gente, tudo bem? Vou gravar essa aula sobre fisiologia do impulso nervoso. Vai ser uma aula dividida em duas partes, essa é a primeira. E é a segunda aula da sequência de aulas de neuro para estudantes de medicina, beleza? Então, fisiologia do impulso nervoso, tá? O neurônio é uma célula excitável. O que é uma célula excitável? É qualquer célula capaz de alterar ativamente o seu potencial de membrana em resposta a um estímulo. Seja esse estímulo químico, físico ou elétrico, tá? Então, a célula excitável é uma célula que recebe um estímulo e, em resposta a esse estímulo, ela altera o seu potencial de membrana, tá? O que é potencial de membrana, gente? O potencial de membrana é a diferença de potencial elétrico que existe entre a superfície externa da minha membrana, ó, superfície externa da minha membrana, e a superfície interna da minha membrana plasmática. Essa diferença de potencial existente entre a face externa e interna da membrana plasmática é chamada de potencial de membrana, tá? O potencial de membrana, ele não é fixo, ele pode ser alterado. Quando você tem uma alteração do potencial de membrana, essa alteração pode ser na forma de um potencial graduado ou de um potencial de ação, tá? Então, ó, a alteração do potencial de membrana, ela pode ser na forma de um potencial graduado ou de um potencial de ação. O potencial graduado, ele tem a característica de ser uma alteração no potencial de membrana que vai ocorrer apenas em um pequeno trecho, um pequeno segmentozinho do meu corpo celular e do meu dendrito. Um pequeno segmento daquela membrana. E na medida que ele se propaga, ele vai perder a intensidade. O potencial de ação, ele vai se propagar por toda a membrana plasmática do meu neurônio, tá? E ele vai ser formado ali a nível de axônio, tudo bem? Então, olha aqui, ó, eu tenho o interior da membrana plasmática, que é mais negativo em relação ao exterior. Essa diferença de potencial elétrico é o nosso potencial de membrana. Agora, o que explica esse potencial de membrana? Ou seja, o que explica essa diferença de potencial elétrico entre as duas fases da membrana? Bom, a gente tem aqui o conceito de potencial de repouso de membrana, tá? O que é o potencial de repouso de membrana? Ou simplesmente potencial de repouso? É o potencial de membrana que existe quando a célula não está sendo estimulada, tudo bem? É o potencial da membrana plasmática da célula na ausência de um estímulo. Então, o potencial de membrana do neurônio é aqui em torno de 70 milivolts. Isso quer dizer que o neurônio, quando não está recebendo nenhum estímulo físico, químico ou elétrico, ele apresenta essa diferença de voltagem entre sua face interna e externa, tá? E por que ele apresenta esse potencial de repouso de membrana de menos 70 milivolts? Em decorrência de concentrações diferentes de cátions e ânions dentro e fora da minha célula, tá? Então, olha aqui na figura. Vamos analisar primeiro o que a gente tem em maior concentração dentro da minha célula neuronal. Dentro da célula neuronal, eu tenho grande quantidade de potássio, muito potássio, 150 em comparação com apenas 5, é muita diferença. E eu tenho uma grande quantidade de ânions no interior da minha célula. O que são esses ânions? São esses ânions que não se difundem para fora. Dentro da minha célula neuronal, eu tenho uma grande quantidade de ânions, ou seja, íons de carga negativa, que se encontram associados a moléculas de ATP e a moléculas de proteínas grandes. Essas moléculas de ATP e de proteínas grandes, elas são moléculas não difusoras, ou seja, elas não se difundem para fora da célula. E esses ânions, por estarem associados a essas moléculas, também não se difundem para fora da célula, mesmo eles estando em grande concentração dentro da célula. E a tendência é que as substâncias sofram difusão até ficar na mesma concentração dentro e fora. Como esses ânions estão associados a essas moléculas não difusoras, eles ficam acumulados em grande quantidade no interior da minha célula. Aí eu tenho potássio em grande quantidade no interior da minha célula. Como é que eu vou memorizar isso, gente? Potássio, K+, K, vem cá, meu amorzinho. Beleza? Vem cá. Fora da minha célula, eu tenho o quê? Uma grande concentração de Na, olha, 150 para 15, e uma grande concentração de CL, lembrando que o CL sempre vai acompanhar o Na. Tá? É sempre Na-CL. Então, como que eu vou memorizar isso, gente? Eu memorizo pelo Na, então vai Na para a puta que eu pariu, seu bosta. Entendeu? Na, Na, lá fora da minha célula. Na, C, L fora, K, dentro. Tudo bem? E por que a gente tem essa diferença de cátions e ânions concentrados em quantidades diferentes fora e dentro da minha célula? Por conta desses três mecanismos que existem de forma simultânea na minha célula, mantendo essas diferentes concentrações de substâncias dentro e fora. Que mecanismos são esses? Bomba de sódio e potássio, tá? Canais vazantes de potássio e os ânions que não se difundem para fora. Tudo bem? Eu vou explicar para vocês com calma os canais vazantes e a bomba no próximo slide. Olha aqui. O primeiro mecanismo responsável pelo potencial de membrana é a bomba de sódio e potássio, tá? A bomba de sódio e potássio, ela fica lá na membrana da célula e ela vai bombear simultaneamente contra gradiente, tá? Quando eu falo de gradiente, gente, eu tô falando o seguinte, que as substâncias, elas têm a tendência a se difundir pela membrana plasmática até obterem uma concentração similar dentro e fora, tá? Então, olhando essa minha célula, eu percebo que eu tenho uma concentração muito maior de potássio dentro da minha célula. Como o meu potássio é muito cheio dentro da minha célula, ele tem tendência a se difundir para fora. Agora, o Na, por exemplo, é o contrário, ele tá em grande concentração no meio extracelular. Então, ele tem tendência a se difundir para o interior da célula. Essa tendência da molécula se movimentar de forma que as duas partes obtenham um equilíbrio é chamada de gradiente eletroquímico. Essa tendência, tudo bem? Então, a minha bomba de sódio e potássio, é importante lembrar que ela bombeia esses íons contra o gradiente. Por isso que ela gasta ATP, porque o ATP é energia sendo gasto, tá? E ela precisa gastar energia porque ela tá fazendo um esforço para bombear contra o gradiente essas moléculas. Então, olha bem, na bomba de sódio e potássio, você vai ter o transporte de três íons de sódio para fora, sendo que o meu sódio tá em grande quantidade já no meio extracelular. Então, a tendência dele, o gradiente eletroquímico dele, é puxando ele para o interior da célula. E essa bomba de sódio e potássio, ela vai bombear para fora, para o meio extracelular, três íons de sódio contra gradiente. E ela vai bombear também contra gradiente, dois íons de potássio. Porque o potássio, lembra que ele é o potássio, o KK de pertinho de mim? Então, tem uma grande concentração de potássio dentro da minha célula. Então, quando a bomba de sódio e potássio bombeia dois íons de potássio para dentro, ela tá bombeando contra o ingrediente, beleza? Perceba que tanto o potássio contra o sódio, ó, tanto o potássio contra o sódio, eles são cargas positivas. E ela anda trazendo para dentro duas cargas positivas, dois potássios, e levando para fora três cargas positivas, três sódios. Ou seja, ela cria um déficit interno de cargas positivas, um déficit interno de cátions. Isso vai contribuir para quê? Para que o exterior fique mais positivo em relação ao interior, e o interior fique mais negativo em relação ao exterior. Olha aí o início do estabelecimento da minha polaridade de membrana. Então, olha lá o outro mecanismo. Além da bomba de sódio e potássio, eu tenho também na minha membrana plasmática os canais vazantes de sódio e potássio. O que é isso, galera? Canais vazantes são canais iônicos que alteram a sua conformidade randomicamente, abrindo e fechando de forma aleatória lá. Uma hora ele tá aberto, outra hora ele tá fechado. E eles permitem o vazamento desses íons. Eles permitem o vazamento de sódio e potássio a favor do gradiente deles. Ou seja, lembra que eu falei que dentro da minha célula tem uma grande quantidade de potássio? Então, o potássio tem tendência a sair para fora, porque isso seria um movimento a favor do gradiente eletroquímico. E aí, como o canal vazante transporta a favor do gradiente eletroquímico, a célula vai mandar, através desses canais, o potássio para fora. Olha o potássio saindo da minha figurinha. A mesma coisa vai acontecer com o sódio. Ele vai entrar para dentro, porque o sódio tem tendência a entrar na célula, porque ele tá em grande concentração no meio extracelular. O gradiente eletroquímico dele é puxando para dentro, tá? Então, observe aqui que você vai ter entrada de sódio e saída de potássio. Porém, o que acontece? O gradiente eletroquímico que permite a saída do potássio é muito mais intenso do que o gradiente eletroquímico que puxa o sódio. Então, esse canal vazante de potássio vai ser muito mais permeável ao potássio. Muito mais potássio vai sair do que sódio vai entrar. Como muito mais potássio positivo vai sair do que sódio positivo vai entrar, eu crio de novo um déficit interno de cargas positivas. E isso, juntamente com a grande quantidade de ânions no meio intracelular, lembrando dos ânions que não se difundem para fora, porque estão associados à molécula de ATP, um moleque de proteína grande, isso tudo, esses três fatores vão fazer com que o interior da minha célula seja mais negativo em relação ao exterior da membrana plasmática. Então, a face interna da membrana é menos 70 milivolts, perdão. Menos 70 milivolts, mais negativo em relação à face externa do meu neurônio. E aí, galera, falando das alterações do... das alterações do meu potencial de repouso na membrana, eu tenho aqui a alteração que a gente chama de potencial graduado, tá? O potencial graduado é uma alteração no potencial de membrana em resposta a um estímulo. Ela vai ocorrer a nível de dendrito ou corpo celular, ó. Ela ocorre a nível de dendrito ou a nível de corpo celular. E ela vai poder ser hiperpolarizante ou despolarizante. Ela vai poder tornar o interior da membrana plasmática mais negativo, aumentando ainda mais aquela polaridade negativa dentro, positivo e fora. Então, eu falo que ela é hiperpolarizante, ó. Ela aumenta a polaridade. Ou esse potencial graduado, ele pode tornar o interior da membrana menos negativo em relação ao exterior da membrana, sendo, então, chamado de potencial graduado despolarizante, porque ele vai diminuir ou até mesmo alterar essa polaridade de membrana. Tudo bem? E esse potencial graduado, ele tem características específicas para você poder identificar ele. Ele ocorre a nível de dendrito ou corpo celular. E a intensidade do potencial graduado é diretamente proporcional ao estímulo gerador. Tudo bem? Quanto mais forte o estímulo que vai gerar o potencial graduado, mais intenso é o potencial graduado. E, além disso, o potencial graduado, ele se propaga por pequenos trechos da membrana plasmática do meu corpo celular ou dendrito. E ele vai perdendo intensidade ao se propagar. Tudo bem? Então, olha aqui esses gráficos. Aqui eu tenho um gráfico de um potencial graduado despolarizante, tá? Para você ter a formação de um potencial graduado despolarizante entre dois neurônios, né? Numa sinapse, o que que acontece? Você tem um neurônio transmissor excitatório, tá? O neurônio transmissor excitatório, ele vai liberar um neurotransmissor excitatório que vai chegar e vai interagir com um receptor ionotrópico cationico na membrana plasmática do meu neurônio pós-sináptico. Esse receptor ionotrópico, ele é nada mais nada menos do que um canal iônico, tá? Que ao interagir com aquele neurotransmissor excitatório, ele vai se abrir e permitir a passagem de determinados íons. No caso de ser um potencial despolarizante, o que vai entrar é o cátion NA, que vai se difundir do meio extracelular em quem que ele está com grande quantidade e vai entrar para dentro da minha célula, beleza? Então, olha aqui esse gráficozinho do meu potencial graduado despolarizante. Eu tenho, estava aqui a minha célula no potencial de repouso dela, que é aquele potencial que ela tem quando ela não está sendo estimulada. Aqui ela no potencial de repouso em torno de menos 70 milivolts. Aí ela recebe esse potencial graduado despolarizante. Você vai ter abertura de receptores ionotrópicos e o influxo de cátions NA, tudo bem? Como vai entrar uma grande quantidade de cargas positivas? Você vai positivar esse valor, vai atingir aqui em torno de menos 60 nesse caso, nesse exemplo. Então, você vê que ele ficou mais positivo. Menos 60 é mais positivo que menos 70. Só que o potencial graduado, a característica que eu falei para eles, aliás, a característica que eu falei para vocês sobre eles, ele perde intensidade ao se propagar. Então, olha lá, ele vai perdendo a sua intensidade ao longo do tempo, tudo bem? Aqui é o contrário, é um potencial graduado hiperpolarizante. No caso do potencial graduado hiperpolarizante, você vai ter um neurônio pré-sináptico que vai liberar um neurotransmissor inibitório. O neurotransmissor inibitório, ele vai abrir canais iônicos através da ativação de receptores ionotrópicos. Na membrana do meu neurônio pós-sináptico, você vai ter a ativação de receptores ionotrópicos aniônicos de CL. Lembrando aí que o CL está em grande quantidade no meio extracelular, então você vai ter a abertura desses receptores aniônicos de cloreto e vai ter um grande fluxo de cloreto dentro da minha célula. Ou seja, vai entrar cargas negativas da minha célula, vai negativar a faça interna da membrana. Ou eu posso ter, numa neurotransmissão inibitória, eu também posso ter a abertura de receptores ionotrópicos catiônicos. No caso, receptores ionotrópicos catiônicos de K+. Por que, gente? Porque eu tenho uma grande quantidade de K+, de K, dentro da minha célula. E aí, quando eu abro um canal iônico de K, esse K vai ter a tendência a vazar de dentro para fora da célula. Ou seja, a célula vai perder cargas positivas, tornando o seu interior mais negativo. Então, se eu abrir canal de cloreto ou canal de potássio, eu vou estar negativando a minha faça interna da membrana cosmática, tá? Eu vou estar tendo aí a consequência de um potencial graduado hiperpolarizante. Porque ele vai aumentar a polaridade da minha membrana. Tudo bem? Então, olha aqui o gráfico. Ele passou de menos 70 para aproximadamente menos 75. Depois, ele perde força e retorna ao seu potencial de membrana de menos 70. Isso aqui é um potencial graduado hiperpolarizante. Aí, gente, o que acontece? Eu vou chegar agora para vocês na ideia de potencial de ação, tá? Lembrando que impulso nervoso e potencial de ação é a mesma coisa. São sinônimos. Então, o que acontece? Se eu tiver um potencial graduado despolarizante, intenso o suficiente para atingir o limiar de disparo na zona de disparo, eu vou ter a geração de um impulso nervoso. Tudo bem? Então, anatomicamente, o limiar de disparo é obtido nessa região do axônio chamado de zona de disparo ou zona de gatilho, que é a região morfológica ali do cone axonal. Tudo bem? E o nome desse valor de voltagem que a gente obtém para gerar o impulso nervoso é chamado de limiar de disparo. Então, o limiar de disparo, que para o neurônio é um valor de menos 55 milivolts, qual que é o conceito de limiar de disparo? O limiar de disparo é a voltagem de despolarização necessária para a ativação dos canais de sódio controlados por voltagem, iniciando o impulso nervoso. Então, o que é o impulso nervoso, tá, gente? O impulso nervoso, que vai ser iniciado a partir da abertura de canais de sódio, que vai ser desencadeada por um potencial graduado de esporizante, que chegue ao limiar de disparo, o que é esse impulso nervoso que vai se formar, caso e apenas se você chegar no limiar de disparo com seu potencial graduado de esporizante? Esse impulso nervoso é uma rápida alteração do meu potencial de membrana que vai se propagar pela membrana plasmática. E essa alteração do potencial de membrana, ela tem uma característica específica de ser composta por uma despolarização da membrana, seguida por repolarização da membrana. Tudo bem? Fixem esse conceito. Dêem pausa no vídeo e lêem voz alta duas, três vezes. Isso é o impulso nervoso. E é através de impulsos nervosos que os neurônios se comunicam entre si e é transmitido a informação de um neurônio para o outro, tá? Olha nessa figura. Nessa figura eu tenho um estímulo que causa essa setinha grossa, que seria o meu potencial graduado. Seria um potencial graduado despolarizante, ó. Por que eu sei que é despolarizante? Porque ele tá deixando o interior da minha célula mais positivo, ele está despolarizando a minha célula. Ó. O estímulo ele levou de menos 70 milivolts até aproximadamente menos 40 e tal. Nesse caso eu tenho um impulso que nessa figurinha aqui o autor considerou que ele não atingiu o limiar de disparo, tá? Ele não atingiu o limiar de disparo, porque ele foi perdendo força ao longo do tempo. E aí ele não chegou à zona de disparo, atingindo o limiar de disparo. Olha aqui, quando ele tá na zona de disparo, ele tá abaixo do menos 55, vira? Ó, ele não atingiu o limiar de disparo na zona de gatilho ou zona de disparo. Que é a região do meu oxônico e vai ser gerado o impulso nervoso, vai ser gerado o potencial de ação. Então, como ele perdeu a intensidade antes de chegar nessa região do oxônio, não foi gerado aqui um potencial de ação. Não foi gerado um potencial, não foi gerado o impulso nervoso nessa figura. Aqui nessa outra figurinha eu tenho a geração de um impulso nervoso, ó. Eu recebi um estímulo, um potencial granado despolarizante intenso, que se propagou até a zona de disparo ou zona de gatilho, que é a região morfológica aqui do cone axonal. Nessa região de zona de disparo, caso eu tenha um estímulo despolarizante que atinja o meu limiar de disparo, caso eu tenha um potencial granado que atinja o meu valor de menos 55 milivolts, que é o meu limiar de disparo, então eu vou ter a produção nessa região inicial do meu oxônio de um impulso nervoso que vai se propagar, então, ao longo de todo o meu oxônio, representado aqui por essa seta vermelha. Então, olha aqui, ó. Nesse caso, eu recebi um potencial despolarizante, e quando ele chegou aqui na zona de disparo, ele ainda estava acima do valor de menos 55. Então, ele causou ali a formação de um potencial de ação. Por que que tem essa dependência do impulso nervoso? Porque para você iniciar um potencial de ação, você precisa ter a abertura de grande quantidade de canais de sódio presentes na membrana plasmática. E esses canais de sódio presentes na membrana plasmática, eles são canais dependentes de voltagem. Eles são canais regulados por voltagem. Então, dependendo da voltagem que a membrana plasmática atinge, esse canal vai abrir. No caso, a voltagem que faz com que esse canal se abra é a voltagem de menos 55 milivolts, aproximadamente. Então, apenas quando eu tenho aqui na minha zona de disparo um impulso que faz com que eu atinja o limiar de disparo de menos 55 milivolts, é que eu vou ter a abertura desses meus canais de sódio. E aí, você vai ter um influxo de sódio. E aí, você vai ter o início do meu potencial de ação. É isso, gente. E aí, você vai ter o início do 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 início do